Olá amigos paz e alegria em todos os corações hoje o nosso tema é companhia eterna e nós estamos trazendo esse tema para falar de nós mesmos Santo Agostinho dá uma resposta muito bonita né muito sábia para Allan Kardec quando ele questiona qual a melhor maneira de nós nos afastarmos dos arrebatamentos do mal e ele responde conhece a ti mesmo né essa resposta parece simples parece objetiva mas não é tão fácil de nós aplicarmos ela na nossa vida porque a gente precisa ter muita coragem para nós enfrentarmos ou nos enfrentarmos e tirarmos essas verdades de dentro de nós que às vezes estão nos atrapalhando portanto a coragem é a chave para essa transformação temos que ter coragem para aprender ou para querer nos transformar mas quem é que tem coragem para fazer isso quem é que tem coragem para olhar para dentro de si quem é que tem coragem de levantar o tapete da consciência para trazer à tona o seu lado sombra que a gente morre muito de medo disso né esse lado sombra que é simbolizado muitas vezes pela inveja pelo ciúme pelo orgulho pela violência pelo egoísmo pelo egocentrismo ou seja n defeitos morais que existem dentro da gente Santo Agostinho ele não foi simplesmente um conselheiro que passou a receita para nós fazermos ele passou mas ele fazia também ele dizia que todas as vezes que ia se recolher ele fazia uma autoanálise do dia dele do dia que tinha se passado se ele tinha ofendido se ele tinha magoado se ele tinha prejudicado alguém e a partir do momento que ele chegava nessa conclusão ele não vacilava e ia pedir perdão ia tentar se reconciliar com aquela pessoa que ele ofendeu de alguma maneira e nós sabemos que muitas pessoas têm essa intenção tem intenção sincera de mudar mas são reprimidos muitas vezes pelo medo e esse medo nós precisamos admitir que muitas vezes a gente confunde esse medo com coragem eu não tenho coragem para fazer isso porque coragem não é ausência de medo coragem é o aprender a ir para frente apesar do medo o medo pode ser um aliado o medo pode ser um aliado que eu possa saber trabalhar e tirar aquilo de dentro de mim então a coragem não é exatamente o que a gente pensa em relação a isso ou exatamente isso que nós estamos falando e um bom exercício para nós nos conhecermos é muito simples porque todos nós quando levantamos de manhã vamos logo no banheiro fazer nossa higiene escovar os dentes é lavar o rosto pentear o cabelo sempre diante de um espelho e ali diante daquele espelho fazer a maquiagem né passar o batom as mulheres se cuidar bem mesmo então às vezes a gente fica o tempo todo na frente do espelho todos os dias nós fazemos esse exercício mas não olhamos para os nossos olhos porque quando nós olhamos para os nossos olhos nós descobrimos os defeitos que a gente tem basta olhar com humildade com sinceridade que eles vêm à tona não falam que é os olhos são espelho da alma então serve para isso quando nós temos a coragem de olhar nos nossos olhos a gente no nós nos entregamos nós mostramos realmente quem nós somos porque não dá para fugir de nós nesse sentido né a gente conseguir é é fugir da gente dos problemas que a gente tem então os olhos mostram para a gente que a alma que está nos mostrando né mas a gente não tem dúvida de que a nossa próxima encarnação será o reflexo dessa encarnação porque essa encarnação que nós estamos vivendo agora é o reflexo da outra e nessa nós preparamos a próxima então nós temos que fazer o que tentar mudar mudar de alguma maneira mudar para melhor nos transformarmos moralmente para construirmos uma próxima encarnação mais profícua para nós mais progressiva para todos nós então a próxima encarnação é o segredo de nós trabalharmos bem agora no presente para nós mudarmos sim fazemos um futuro muito melhor em outras encarnações não dá para a gente voltar e corrigir tudo que nós já fizemos errado mas dá para mim ter essa experiência e conseguir fazer algo melhor em outras encarnações a partir de agora né a vida pode ser comparada eu penso assim a vida pode ser comparada a uma viagem pela primeira vez na estrada onde cada curva você encontra desafios onde cada parada nós encontramos algo diferente que pode ser coisas boas ou pode ser coisas ruins só que o que vale é nós seguimos as estradas com a decisão que nós tomamos se eu sou pautado pelos bens morais se eu sou pautado pela moralidade se eu sou pautado pelas coisas boas se os meus sentimentos são bons não tenhamos dúvida que eu sempre vou escolher o caminho melhor para mim seguir isso é claro para cada um de nós todas as vezes que eu estou limpo que eu sou honesto comigo mesmo eu consigo descobrir o caminho melhor então se eu pauto a minha vida pelas pelos valores morais sem dúvidas eu vou conseguir trilhar a minha estrada com muito mais tranquilidade aqui nessa encarnação outro aspecto importantíssimo que nós devemos levar em consideração talvez o mais importante para nós é nós gostarmos de nós mesmos é nós aprendemos a nos amar é nós vivemos uma vida mostrando que nós gostamos da gente que nós temos consideração para conosco nós valorizamos a nós e e essa passagem que eu vou citar agora de Jesus ele deixa isso bem claro é a passagem quando os fariseus souberam que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus e se reunir um conselho e um deles que era doutor da lei questionou Jesus mestre qual o maior mandamento da lei e Jesus respondeu amarás o senhor teu Deus de todo teu coração com todas as tuas forças com todo teu entendimento esta aí é o maior dos mandamentos e o segundo tão importante quanto a esse é amarás a teu próximo como a ti mesmo e continua dizendo aí reside toda a lei e os profetas ou seja, tudo que os profetas disseram e escreveram até hoje tudo que a lei ditou até hoje está resumido nesses dois mandamentos e se a gente prestar atenção nós encontramos dentro desse mandamento do segundo mandamento um terceiro que é o amor a nós mesmos portanto nós temos que aprender a nos amar para em seguida amar ao próximo para depois amar a Deus então temos que começar conosco então tudo isso que nós estamos falando nos conhecer é uma maneira de nós aprendermos a nos amar e esse mandamento ele nos conclama valorizarmos a nós mesmos pois nós somos espíritos eternos se nós somos espíritos eternos vamos viver conosco a vida toda não dá para a gente fugir de nós nós podemos na próxima encarnação voltar sem os inimigos que nós temos hoje mas voltar sem os familiares voltar sem os amigos ir para algum lugar no plano espiritual e não encontrar ninguém tudo isso pode acontecer agora fugir de nós não dá nós estaremos conosco sempre nós somos espíritos eternos que não dá para fugir da gente então nós temos que aprender a nos amar o foco desse tema hoje foi exatamente isso não dá para fugir de nós em todas as outras encarnações que nós vivemos que nós viveremos nós estaremos conosco como já tivemos em todas as outras que passaram não dá para fugir de nós esse é o importante a gente analisar então para aqueles que pensam que a vida não vale a pena fica um recado importante um alerta importante comece o quanto antes a aprender a se amar pois você terá como companheiro eterno você mesmo ou melhor não tente fugir de si porque não vai conseguir parece simples né meus irmãos parece simples mas é muito profundo essa informação que a espiritualidade traz para a gente porque as vezes a gente vive uma vida querendo fugir querendo abandonar tudo querendo largar tudo querendo que o mundo acabe querendo tudo mas não adianta nada disso nós estaremos conosco então nós temos que resolver as coisas agora nós temos que resolver as coisas enquanto nós estamos aqui nesse caminho o quanto antes nós aprendemos a nos conhecer para crescer moralmente mais eu aprendo a me amar e aprendendo a me amar eu vou estar conformado comigo mesmo que nunca vou conseguir me separar de mim nunca vou conseguir essa separação é eu comigo tem gente que fala estou cansado de mim não adianta cansar você estará com você a vida toda olha um grande abraço a todos vocês e até a próxima eu vou começar a me amar